Viva a Bahia, Viva a Regional Viva a Boeira, um esporte do passado Criada pro negro, chamado de escar Eu sou da Bahia, onde tudo começou E graça seu viva, no mundo se espalhou Viva a Bahia, Viva a Regional Viva a Boeira, Angola e Regional Viva a Bahia, Viva a Regional Viva a Boeira, Angola e Regional Esse esporte que trago no coração Eu viajei no mundo e fiz dele profissão Mas quando eu me lembro, quando tudo começou No navio negreiro, negro não tinha valor No navio negreiro, negro não tinha valor Viva a Bahia, Viva a Regional Viva a Capoeira, Angola e Regional Viva a Bahia, Viva a Regional Viva a Capoeira, Angola e Regional Eu mestre Bimba, Viva a Regional Lota Baiana, ela é fenomenal Viva a Bahia, Viva a Regional Viva a Capoeira, Angola e 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 Regional Tchau